Depois que eu comecei a usar esse protetor, que foi desenvolvido durante dois anos, um projeto muito longo, a gente queria descobrir um protetor que não só te desse proteção contra os raios ultravioletas, que também não escorresse nos olhos, que não tivesse gosto ruim, etc. E que você pudesse ficar muito tempo na água sem que ele se perdesse. Esse protetor aqui é fantástico, você pode passar ele no corpo e você não vai ter problema de ter a perda do protetor durante a prática do seu esporte. E tem uma coisa muito interessante também, que a gente conseguiu desenvolver com esse protetor, ele não escorrega. Então você vai pegar qualquer coisa e não vai escorregar a tua mão. Normalmente os protetores solares, eles têm muito óleo e aquilo quando você vai fazer um esporte tipo windsurf, kitesurf, surf e outros esportes, você ao mesmo andar de bicicleta, você vai escorregar a mão, vai ficar todo melequento. Esse aqui não meleca, você fica com gripe, inclusive você fica com mais pega. Isso é fantástico. Galera, estou saindo fora, valeu, vou pegar o meu surf, protegido. Não sou eu, também vou passar no meu neto. Fui, vou para o surf. Tchau.